Imagina se você tivesse que fazer o seu trabalho e tivesse 200 mil pessoas falando, um tá falando assim, vai lá, continua, tá lindo, tá maravilhoso, e o outro falando, é uma porcaria, você é um comprado, você é um vendido. Ao mesmo tempo. Será que você teria sanidade mental para conseguir prosseguir o seu trabalho? Será que você tá fazendo a coisa certa? No vídeo de hoje, especial de 200 mil inscritos, eu vou reagir aos comentários de vocês. E aí? Opa, bão demais da conta! 200 mil inscritos, meu amigo! Nem nos meus maiores devaneios de noites de verão eu poderia pensar nisso, eu vou falar pra você. É um devaneio? É um sonho de uma noite de verão? Muito obrigado a você, senhor, você faz parte da nossa festa, você é a razão da gente existir, da gente acordar todos os dias. Vamos juntos. E se você não é inscrito ainda, deixa já o seu botão, sua voadora aí no botão vermelho, clica no botão de like e vem comigo pra você dar uma zizada aqui de eu reagindo aos comentários de vocês. Eu não faço a menor ideia do que vem pela frente, porque o senhor Giovanni Coutinho é o culpado da escolha desses comentários aqui. Olha lá o que você preparou pra mim, viu? Coisa leve. Coisa leve, né? Tô de olho em você, cara. Vamos lá, vamos ao react dos comentários de vocês. Comemoração especial dos 200 primeiros mil. Falei isso de novo. 200 mil primeiros inscritos. Vamos lá. Israel Oliveira diz, rapaz, o senhor, ó, o senhor é incrível, deveria se apresentar em teatros. Teatros? O que isso quer dizer? Tipo, que eu sou um ator? Quem sabe um dia tenha um stand-up economy. Uau! Israel, obrigado, cara. Lucimar Ferreira. Cara, você tem a voz do Anastasin. É o governador aqui do governador. Deu nível. Não é mais o governador. Ele é senador esse cara hoje, né? Ah, gostei não, Luiz. Tô de mal. Ladique, Luiz. Muito enrolado esse vídeo. 5 minutos assistindo e nada. Aí parei. Vem cá, rapaz. O cidadão. Ah, Ladique. Ah, Ladique. É um dos caras que pegam livro assim na biblioteca. Escreve e coloca uma adesivinha assim. Começa na página 30. Pô, não teve nada até a página 20. Então, galera, vocês estão muito precoce hoje. A vida não é um miojo, não, cara. Vamos fazer as coisas acontecer. Tem que render. Eu acho assim, mais importante, tem que nivelar todo mundo que o pessoal não consegue entender. Às vezes você já tem um conhecimento que a gente fala pra milhões de pessoas, assim, em alguns meses a gente atinge milhões de pessoas. Como é que a gente já fala de um vídeo, por exemplo, de Selic, fala de Selic direto? Tem que explicar pras pessoas, tem que fazer uma introdução. Tem que deixar introduzir, ficou ruim. Foi ruim. Cleonice Machado, canal como seu deveria ser matéria escolar. Aê, que choco. Feliciano, filho. Você tá de batom, Bill? Batom, cara. O que eu vou passar batom, pô? Ele fez, né, uma brincadeira, achou graça no caso então, derranteiro ficou, não tremeu não e também não cagou não. Aqui, meu amigo, posso te dizer, é macho, é homem. Um bagulho pra tirar a olheira de Michel Temer eu passo. Conta pra mim, você se maquia, cara? Eu tenho que passar umas porcaria aqui, como é que chama? Protetor solar com cor. O que a gente faz, né, cara? Poliana Júlia Alves de Souza. Que nervoso ver esse vídeo com todas essas caras e bocas. O que é a boca que eu tenho, cara? É a cara que eu tenho. O que eu vou fazer? Fazer um carentinho pra ela, faz. Fazer cardíquio. Lílian Brasil, maratonarei, manatorarei, manatorarei, maratonarei, maratonarei do canal. E sim, melhor que Netflix. Ó, que honra, cara. Valeu. Valeu quem? Valeu Lílian Brasil, like e comentários deixados pra retribuir um pouco suas boas informações e alegria. Cara, obrigado, viu? De coração, Lílian. Felipe Abecunha e esse Willian é fera demais. Vamos fazer bombar a hashtag Willian no UTC. Bora colocar o canal dos caras lá. Ô, Felipe, obrigado, cara. O UTC é o canal dos Marcos Castro, que inclusive eles falam que parece comigo. Você já viu essa montagem que eu fiz aqui do lado, de tantas pessoas que falam que parece comigo? Eu pareço com todo mundo. Mas se eu for no UTC, no UTC não pode rir. E eu tenho essa risada frouxa, que eu dou risada pra tudo. Como é que eu vou numa competição que não pode rir? É, eu vou perder no primeiro round. Leonardo Bonesi, assistam o vídeo depois dos 20 minutos. Ô, raios! O restante é só enrolação. O vídeo tem 20 minutos e 5 segundos. Vídeo de ação. Pô, cara, Leonardo Bonesi, ajuda a nós aí, cara. Ronaldo Santos, excelente vídeo, estava na expectativa de assistir, mas fiquei curioso com seus olhos assistindo a TV. Deixa eu chegar pertinho pra você ver o efeito que dá isso aqui. Dá pra ver? Dá. O que você achou? Gostou do zóim? Isso aqui sabe o que é, Geijo? O brilho no olho pela educação financeira. Ah, pega aqui. Caga com a mão. Meu olho brilha tanto que você pega a água, tem o brilho do olho até na água. Amante da sabedoria. Poderia resumir o vídeo pra gente ganhar tempo? Vou mandar um resumo pra você depois. Fica esperando aí, amante da sabedoria. E é amante da sabedoria que é resumo? Tem que trocar esse nome aí, né? Amante da preguiça. Desculpa. Renan Fagundes. Oh, brother demais, cara. Tem como sentar o dedo no like mil vezes? Infelizmente não. Mas tem como compartilhar quantas vezes quiser. Ó, já apertou o botão, hein? Então bora compartilhar esse vídeo. Fodástico desse canal, é o mais fodástico ainda. Cara, êêêêê, Renan, obrigado, cara. Obrigado de coração. Simiek Borba. Moço, você tá ficando barbudo. Eu tô assim, na adolescência, virando adulto. Tô na puberdade, então aparece essa barba toda cheia de falha aqui. Isa Dias. Nossa, tua boca é linda. Mas não tinha batom? Tô entendendo. Ou vai ver, é linda por ter batom. Pois é. Vai no oftalmo. Portal Games. Rapaz, também sou de 83. É, 1983, é meu ânus. Tá provado então que o ânus é dos bons. Ah, mais ou menos, viu? Quando eu fui a Portal Games, quando eu fui alistar no exército, tava quase pra ser dispensado, já que todo mundo torce pra ser dispensado, né? Aí o sargento, deve ser sargento, sei lá, eu. Chegou e olhou e falou assim pra mim, rapaz, pensa numa geração horrível. Só tem bandido, estuprador, tá ligado? Credo. Acho que ele não concorda muito com a gente, não. Quem é de 83 também, escreve aqui pra nós nos comentários. Network 3D. Eu ia até comentar também, o cara é totalmente Tami Miranda da Economia. Filha da Gretchen. Te amo também, viu, Network. Caramba. Tami Miranda da Economia. Ai, ai, Elayne Cavalcanti. William, confesso que nunca vi outros vídeos do início do canal, mas vendo agora, você era outra pessoa. Você é bom? Sei. Chocante. Aquele do passado não é nem de longe do que você é hoje. Fico feliz que parou de se conter. Agora me soltei. E se mostrou quem você é. Sendo assim, mais extrovertido, comunicativo, fica bem mais legal. Pra quem você tanto olha do lado esquerdo da tela... Eu sempre quis saber. Do lado direito tem o meu monitor. Do lado esquerdo tem o Giovanni Coutinho aqui. Quem você prefere? Aqui quem eu olho pro lado esquerdo? Aparece aqui. Tcharam! Giovanni Coutinho. Tá com a gente aqui. Grande brother. Eu sou menino, mas de vez em quando eu solto um brother. Solto um mano. É um sotaque meio promíscuo, né? Fridge... Como é que fala do Nietzsche? Fridge... Fridge Nietzsche. Dinheiro com você pro Ilha Ribeiro, pô, faz uma prática pras pessoas pararem de fazer analogia à tua aparência. Admiro o teu trabalho no YouTube. Fui ofendido, mas tô no lucro, né? Acho que eu posso dizer isso. Fabio Biondo. Brother, conheci o seu canal nesses tempos e já achava um diferencial nos seus vídeos, mas melhorou da água pro vinho. Obrigado, Fabião. O Fabião também tá sempre com a gente por aqui. Hoje já virou parte da família. Todo domingo tem a sua visita aqui. Como sempre, desejo muito sucesso, meu amigo. Abraço. Fabio, obrigado mesmo pela honra de estar na sua casa todo domingo. Obrigado mesmo. TrombadinhaTV. Kkkkkkkkkk Igualzinho o Kiko e o Castro, vai ser Kikastro! Fabiane Paiva. Pô, William. Não fala que mulher não gosta de finanças, não. Ela fala que geralmente vocês, mulheres, se interessam menos por finanças. Prova disso é que na bolsa tem mais homens... Esse tipo de coisa. Na verdade a gente tem que mudar essa realidade, viu? E eu costumo dizer também o seguinte. E em casa que tem mulher que fala assim, sou eu que tomo conta das finanças, as contas estão redondinhas. Basta vocês quererem. Aqui em casa sou eu quem cuido. Não estamos ricos, mas prosperamos. Vamos bem. Parabéns, Fabiane. Obrigada. Conteúdo você sempre teve, mas adoro essa fase de usão do pavirinho. Deixa tudo mais divertido. Continue assim, sucesso. Obrigado, Fabiane, de coração mesmo. Vinícius Lince, você parece o filho da Tami. Como se ama? Loucura, loucura, loucura. Ricardo Galotti. Falar menos com objetividade eu prefiro. Este menino de linguiça é para o JBS. Eu também acho, cara. Como você quer que eu faça um vídeo que eu não falo? Denivaldo Rosa. As brincadeiras são legais, exceto as piadinhas imorais e os palavrões. Palavras de baixo calão. Eu nunca falo palavrão aqui. Toda vez que falo palavrão tem... Parabéns pelo canal. Não era ruim, e sim diferente. Abraço. Denivaldo, obrigado, mas a gente não fala palavrão mesmo, tá? André Luiz Michels Alcântara. Isso aqui é uma bíblia. Nós também temos que notar a sua humildade. Ah, mas aí vale a pena ler. Pelo menos não tá me xingando, não tô xingando minha mãe. Fazer essa retrospectiva, apontar os aprendizados que você teve e dar a cara a tapa é uma atitude muito honrada. Tirar sarro de si mesmo é uma forma autêntica de maturidade. O canal se aprimorou mesmo. Dá pra notar como você se profissionalizou na narrativa, aparência e didática. Você imitando o Kiko ficou demais. Eu até fiz um bônus aqui de novo no vídeo. Parabéns pelo excelente trabalho e obrigado por nos oferecer tanta dedicação, qualidade e ser um bom exemplo para seguirmos. Obrigado de coração, André. Obrigado mesmo, obrigado, cara. Depois você pega em prim, põe num quadro aqui, cara. Obrigado. Jailson Jurno. Carar... Ó, caraca. Mano, não pode falar palavão. Sua voz é assim mesmo, você se força, tipo o Bob Esponja. Só tem uma resposta pra você. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Lara Nobre, cara. Milha não é vesga, é estrábico. Fala direito, sou. É, Lara. O que eu vou fazer, cara? Mirelle Jairo. Seu pensamento pode estar melhor agora, mas essa barba... Antes era bem melhor, hein? Como é que a boa barba começa a ficar pior? Calvície de barba agora. Você tem que escolher ou essa barba rala, cheia de falha, ou é cara de moleque. Não sei o que é pior. Aninha Medeiros. Morrendo de rir, você é demais. KKK. Obrigado, Aninha. Você é uma caricatura, adora suas caras e bocas, sua energia e seu humor, e principalmente suas dicas, aulas incríveis. Obrigado, Aninha. Obrigado, coração. John Constable. 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 Estava em melhor forma física e sem olheiras, sem dúvida, cara. A vida da gente é assim, é ganhar peso e olheiras. Acho que o de antigamente estava melhor do que o atual. O que eu vou fazer, cara? Você quer que eu volte no tempo? Isso aqui sou eu de hoje. André Soares. Vamos torrar tudo em pão de queijo, mano. Gostei dessa aí. Bora agora. Bora, bora. E não tem pão de queijo igual o de Minas aqui, viu? Esse título é nosso e ninguém tasca. Nunca serão! Não assistiu seus vídeos, mas quando começou e se tivesse assistido, não daria nem like. É muito chato. Mas agora eu noto que você evoluiu muito, acertou a pegada. Parabéns, 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 agora eu estou gostando de ver. Obrigado, Silmo. Obrigado, Silmo. Vocês podem xingar a gente, pode xingar a minha mãe, ali que é todo mundo tranquilo. Assim, tudo uma paz, sabe? Toda tranquilidade, todo mundo toma remédio. Luciana Rosa. William, sua pele está ótima. Minha cutis, cutis, cutis. Tudo melado aqui. Silvio Souza. Sua voz é muito estranha, mas o conteúdo é excelente, isso me mantém no canal, um abraço. Obrigado por ficar aqui, apesar da minha voz. Fernando William Ferreira da Silva. Cara, você não me engana, eita. Sei que você é um alienígena. Um louco? Eu dei uma risada estilo manto, legal. Seus olhos nos últimos vídeos são iguais a galera do filme Hospedeira. Faz isso não, cara. Eu fui abduzido, possuído, sei lá que coisa. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessas presepadas das minhas caras bocas, que vocês me perdoem a pedra da minha voz, da minha pele, da minha boca e da minha barba e de eu parecer com todo mundo. O importante é que a gente faz isso aqui de todo o coração do mundo e com toda a alegria do mundo pra trazer a educação financeira pra vocês, de um jeito indolor que você não se sinta dentro de uma sala de aula que aprenda dando umas boas risadas. Se isso já foi verdade pra você em alguns dos vídeos aqui do nosso canal, o nosso trabalho com certeza a gente vai sentir como sendo bem feito, tá bom? E tudo isso aqui acontece graças a você. Obrigado pelo seu carinho. Escreve aqui alguns comentários pra gente dar risada também, tá? Não esquece não. Curte o vídeo, compartilha, comenta, faz tudo aí que você tiver direito, que é tudo de graça. Não custa dinheiro. Um abraço pra você, cuide muito bem do seu dinheiro, tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.